Eu já falei aqui que 1999 foi um ano ímpar para o cinema. A gente teve produções como O Sexto Sentido, Clube da Luta, Matrix. Foram tantas obras incríveis que algumas pérolas acabaram passando batido. É o caso de O Gigante de Ferro. É o primeiro longa-metragem do Brad Bird que já tem no currículo filmes como Os Incríveis, Ratatouille e até Um Missão Impossível. Mas o nosso bate-papo aqui hoje é sobre O Gigante de Ferro. Essa animação foi inspirada no livro The Iron Man, no britânico Ted Hughes, que foi publicado em 1968. Quando eu digo inspirada é porque o filme tomou várias liberdades artísticas. Só para se ter uma ideia, no livro a gente tem a chegada de um homem gigante de metal e a sua amizade com um garoto. Até aí ok. Só que na publicação, diferente do que acontece na animação, eles se unem para enfrentar um dragão espacial. Outro detalhe é o nome do protagonista no filme, o garoto Hogarth Hughes. É uma clara homenagem ao autor do livro, Ted Hughes. O Gigante de Ferro foi lançado em 1999, inspirado num livro de 1968, mas hoje parece mais atual que nunca. É só analisar a base estrutural da trama. O roteiro que foi assinado pelo próprio Brad Bird em parceria com Tim McKinley se passa em meados da década de 50, período assombrado pela Guerra Fria, e traz um conflito extremamente complexo. Afinal de contas, estamos falando de uma arma. Sim, o Gigante de Ferro é uma arma. Só que ele escolhe não ser uma arma. Como ele aprende com as sábias palavras daquela criança, sua amiga, somos quem escolhemos ser. Toda essa história tem um toque muito pessoal do cineasta que viveu uma tragédia. A irmã do diretor, Brad Bird, foi assassinada pelo marido. Esse trauma meio que impulsionou ele a imaginar que esse ser gigante, com incrível poder de destruição, pudesse ter uma alma e escolher seguir por outro caminho. De quebra, ele dá um presente aos fãs dos quadrinhos, quando ele faz uma belíssima homenagem ao primeiro super-herói dos quadrinhos. Dá pra adivinhar quem é? Oh, aqui. Esse cara é Superman. Claro, ele é famoso agora, mas ele começou assim como você. O Crash foi lançado na Terra, não sabia o que ele estava fazendo, mas ele só usa seus poderes para o bom, nunca para o mal. Lembre-se disso, você é um bom cara. Como Superman. Superman. Para se ter uma ideia do apelo que a história, escrita lá em 1968 tem, dez anos antes da animação estrear, Pete Townshed, do The Who, lançou em 1989 um musical inspirado em The Iron Man. Isso é só um exemplo de como essa obra consegue encontrar seu lugar em mídias diferentes. No caso do filme, Brad Bird trouxe inúmeras referências à cultura pop. A gente tem King Kong, ET, Frankenstein, Guerra dos Mundos, mas não são referências julgadas na tela. Cada uma delas acaba emprestando mais camadas aos personagens. O filme mescla com perfeição a animação tradicional em 2D com computação gráfica. Isso traz uma movimentação mais orgânica para os personagens, faz com que eles se encaixem de forma harmônica em todo o universo espacial da animação. Mas acima de tudo, o que a gente encontra em abundância em O Gigante de Ferro é alma. É, esse é o exemplo de um filme que quanto mais você assiste, mais coisas você encontra. É uma animação realmente obrigatória. You stay, I go. I love you. 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 I love you.